Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar mais uma edição da nossa revista 4 rodas, edição de março de 2021, ano 61, edição 743, março de 2021 a minha assinatura ainda não chegou, vou apresentar essa de banca, Crola Cross, Nissan Kicks, rodovisual e conteúdo, muito linda essa capa, propaganda da Ford Ranger, veículos de padrão universal, a carta do diretor-chefe Paulo Campo Grande muito legal, sumado aqui, aqui muito legal, deixa eu mostrar no detalhe, que honra, Ford Brock Sport, o carro ficou lindo demais, sensacional, espero e torço para o sucesso desses novos rumos da Ford e quem sabe um dia podemos ver suas atividades serem retomadas aqui no Brasil, pois a Ford faz parte da nossa história automotiva e da vida dos brasileiros Francisco Faria Caetano, Paraisópolis, capital do sul de Minas, que honra, tem um comentário, essa capa linda aqui, da matéria do Bronco, publicado pela 4 Rodas muito obrigado 4 Rodas, muito obrigado mesmo, aqui a carta, os comentários dos outros colecionadores, leitores, etc e tal o flagrante desse mês deixa eu ajeitar a câmera vamos lá, seguindo, apresentando as suas páginas, eternizando, como faço com as antigas, faço com as novas hrv, agora híbrido, na via expressa os segredos, turbo e automático, a nova atora aqui, mudança de faróis e para-choque dianteiro o anticompass da Volkswagen a fábrica fez uma apresentação estática do seu primeiro SUV médio, muito lindo, hein sensacional olha esse cara aqui, que legal o Merchant, o Marchand da Fórmula 1 Haroldo Filho é um fanático colecionador de objetos, objetos considerados obras de arte pelos apaixonados por velocidade olha os macacão que ele tem, que é incrível Barriquello as suas seis equipes Jordan, Stude, Ferrari, Honda, Brown GP e Williams na coleção de Haroldo a macacão de produtos como Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Rubens Barrichello sensacional, hein muito legal adoro matéria sim de colecionador a Marchandre é o destaque das outras capas, das outras revistas dos anos anteriores 1961, 81, 81, 2001, enfim tratamento VIP Nissan Kicks dois SUVs encarando uma pedeira tracker e Nissan Kicks essa tracker é muito linda, né gosto demais dela em nome do pai Toyota Corolla Cross tem um nome muito forte em seu favor mas sua missão é árduo concorrer com o Jeep Compass ficou muito lindo, né muito bacana mesmo banho de loja Fit Argo Driver 1.3 S Design pra quem gosta ficou muito bonitinho o interior maior ou melhor Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line lindo, né do design ao motor passado pelo espaço internos equipamentos a bordo Mercedes-Benz GLA chega a segunda geração completamente transformado muito lindo mais ou menos Volvo XC40 olha o interior dele que lindo esses bancos um branco um preto objeto evador identificado Audi RS trai um GT olha que lindo sensacional, né dispensa comentários você teria coragem de cortar um Porsche você teria coragem olha só transformou em RWB, né muito lindo 911 brincadeira de quem tem dinheiro, né não tem pra ninguém é um coralinha e essa semana eu apresentei na revista de 73 janeiro fevereiro se eu não me engano mostrando esses coralinhas quando chegou aqui ao Brasil criado para as massas o pequeno o sedã evoluiu continuamente parece se tornou o automóvel mais popular de todos os tempos bem legal, né e esse carinho mesmo aqui eu apresentei na revista muito bonitinho a evolução da espécie é o Gurgel 1200 muito bonitinho é o Gurgel um ícone nacional pouco lembrado infelizmente desmonte do Mixo Outlander muito legal ver esses desmanches essas peças espalharem né o longa duração os testes de longa duração posso bastante 1.3 1.3 com pique de 1.0 crítica aqui na da nova estrada paciência aprova ter ou não ter eis a questão autoserviço reportagem motores a função montagem fábrica de motores report trem aqui muito legal Peugeot 3008 a partir de 125 mil meu Deus leveza bruta outro patamar ao Coast Guard muito lindo né quebra de confiança Han X Han 2500 quem chega quem sai quem está saindo rouba civ que é seguir a tabela em vez de multa autógrafo bem legal essa matéria o Senna com Berga foram paradas o nosso clonista contra a passagem de um dia que oito o Senna acompanhado Berga em Moller não foi parada como policial na França em alta velocidade é claro só que em vez de multar ganhou um autógrafo que honra ter um autógrafo do Senna tá aí pessoal novamente quero agradecer o pessoal da 4 Rodas que humildemente publicou meu comentário muito legal muito obrigado mesmo tá aí mais uma revista eternizada suas páginas aqui no YouTube se gostou do vídeo deixe seu like me siga no Instagram deixe seu comentário aqui no vídeo até a próxima edição valeu o que é isso? o que é isso?